Olha, isso é uma repetição do que aconteceu durante toda a campanha. É a consagração, sobretudo, de uma boa administração. Essa eleição municipal está julgando, basicamente, o desempenho do prefeito da CNE na administração municipal. A população reconheceu isso. Eu acho que as diferenças políticas foram muito amenizadas. Claro que elas vão continuar a existir, mas foram muito amenizadas. E o resultado disso é o panorama que a eleição, até esse momento, está demonstrando até aqui. O senhor está vivendo um flashback? Não, naquela época, sem dúvida nenhuma, a candidatura de Luiz Eduardo naquela época era uma candidatura consensual entre todas as forças políticas que giravam em torno do governo naquele momento. e seria realmente uma grande consagração. Infelizmente, o destino não permitiu isso. Mas a prova disso é que, no desenrolar da sucessão, nós tivemos uma grande vitória. Isso é um fato de ter förções que乐am em torno do governo, desde todo o governo, Mr. Ellerro, ��